E nasci mesmo que sou Nessa forma de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho De onde o tempo me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho, no batalho e no sorriso Eu peço a paixão Vou achar o toque do destino No brilho de molhar Sem medo de amar Não vou deixar os cérebros de dor Mas sempre vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor Momento certamente direto do madrugadão Por Anselmo Cabral de Santa Clara Musical para todos os rostos Todas as quarta-feira a partir das 8 horas da noite Eu não sei de onde vou Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho, no batalho e no sorriso Eu peço a paixão E vou achar o toque do destino No brilho de molhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Mas sempre vou encontrar Na fundo dos meus sonhos O meu grande amor 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 O meu grande amor